O Show do Gárpio! Na Fazenda Ah, sintam o cheiro do campo, rapazes. Não foi uma ideia excelente passar uma semana na fazenda com meu irmão? Não. Não é bom ficar longe da televisão? Não. E não será maravilhoso acordar ao amanhecer fazer as tarefas da fazenda no campo? Não, não e não nessa ordem. Ah, sete dias sem TV, sem pizza em casa e com John chamado irmão dele pelo nome que ele detesta. Não me chama de Doc Boy. 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 Doc Boy, Doc Boy, Doc Boy. Viu o que eu disse? Você vai gostar de trabalhar na fazenda, John. É uma operação bastante eficiente. Esse é meu braço direito, Ralf. Como é que tá tudo? Bom, senhor Arbuco. Eu tô pronto pra começar a ordem das vacas. Mais tarde o Ralf vai recolher os ovos que as galinhas puseram hoje. E elas são muito produtivas. É, parece mesmo. Doc Boy. Não me chama de Doc Boy. Mais tarde vamos ordenhar as vacas, vou vender o leite, os ovos, a colheita no mercado de fazendeiro da região. Vai ser divertido trabalhar aqui, Doc Boy. Não me chama de Doc Boy. Você está adorando estar aqui, não é, Andy? Vou começar a ordem, seu Arbuco. Mas antes eu queria perguntar uma coisa. Nós recebemos esse anúncio, está escrito TV a cabo de alta definição, 250 canais de filmes, esportes, música, programas do tipo O Super Milionário Diga o Nome do Peixe e... Pode esquecer. Decidimos não ter TV nessa fazenda. Nada de TV. Mas isso é desumano. Mas tem algumas coisas boas na TV. Pode ser, mas nós votamos. Deixei todos os animais votarem. Ninguém quer TV nessa fazenda. Vocês querem TV, meninas? O que um bando de vacas entende sobre isso? Eu só achei bom perguntar. Está resolvido. Nada de TV nessa fazenda. Simbora, John. Você pode ir comigo até a cidade fazer umas comprinhas. Com mim tudo bem, Doc Boy. Garfield, vocês fazem as tarefas enquanto nós está fora. Eu fiz uma listinha. Tarefas? Isso está me cheirando a trabalho. Ah, e antes que eu me esqueça, John. Não me chama de Doc Boy. Doc Boy, Doc Boy, Doc Boy! Ah, temos muita coisa para fazer, Orde. É melhor começarmos logo. Em primeiro lugar, temos que recolher as folhas. Depois temos que lavar as janelas do celeiro. E empilhar a lenha da lareira. Faltam um pedaço, hein? Nossa, estou perdendo todos os meus programas favoritos. Ah, eu sei, eu sei. Eles votaram. Bom, então só precisamos exigir uma recontagem. Hã? Orde. Os furinhos. É assim que se tira leite. Não seria mais fácil ir direto ao supermercado. Eles têm uma geladeira inteirinha só com isso. Você não quer experimentar, gato? É uma maneira bem estranha de conseguir leite. Desculpe as garras, senhora. Qual é a graça, cachorro? Ah! Sinto muito. Só estou entediado porque não podemos assistir a TV nessa fazenda. TV? Por que gosta tanto assim de TV? Como é? Por quê? Porque você pode ver o mundo sem ter que fazer literalmente nada. Desde esses canais maravilhosos. Como o canal sobre jogos de amarelinha. Ah, e aqui tem uma programação especial para vacas. Um programa de culinária com as mais deliciosas receitas ruminantes que você jamais provou? Ah, me conte mais. Ah, tudo na TV é tão maravilhoso. Você realmente acha que a TV vai chegar aqui em breve? Eu estou trabalhando para isso. O próximo passo é convencer as galinhas. Depois, os cavalos. Olha só isso, gente. Olha só isso, gente. Acho que estamos perto da fazenda, Doc Boy. Pois é. Não me chama de Doc Boy. Doc Boy, Doc Boy, Doc Boy. Opa! Aquele ali é o caminhão da TV a cabo. Achei que não quisesse TV. Eu achava a mesma coisa. Está tudo pronto, senhor. Eu não pedi TV a cabo. Seu braço direito pediu. Ele ligou e eu corri para cá. Cheguei antes do rapaz da pizza. Pizza? Buongiorno. Eu vim lá da Chita. Há muitos quilômetros daqui para trazer as tortas do Vito. Como me pediram, Doc Boy. Eu preciso descobrir o que está acontecendo. E não me chamam de Doc Boy. Então, o segredo da boa culinária de ruminação é começar com os verdes e sementes topo de linha. E evitar, como você sabe, a todo custo os esporões. Vocês estão parados? Devia estar fazendo o leite. As vacas estão paradas. Mas tudo bem. As galinhas estão botando um montão de ovos. Como é que está a produção de... Minhas galinhas não estão pondo os ovos. Mas pelo menos os cavalos não estão deitados, vendo TV e comendo pizza. Quer apostar quanto? O que vocês estão fazendo? Não tem ninguém trabalhando. Eu preciso descobrir quem é o responsável. Acho que desconfio quem seja. E agora, a senhora Edna Flurp por dois bilhões de reais. Você sabe o nome desse peixe? Na minha opinião, é um rabbit. Olha, viver numa fazenda até que não é tão ruim. Agora. Minhas vacas estão assistindo TV e comendo pizza. Minhas galinhas estão assistindo TV e comendo pizza. Até os cavalos estão assistindo TV e comendo a tal da pizza. Vocês querem saber o que eles disseram pra mim? Eu estou arruinado. Minha fazenda vai a falência. Eu sinto muito, Doc. Eu dei minha vida por essa fazenda. Doc? Você me chamou de Doc? É. Chamei mesmo. Lá veio o sentimentalismo. Sabe quanto tempo faz que você não me chama de Doc? Só de Doc Boy? Muito tempo. Sinto muito, senhora Flurp. O nome do peixe que a senhora não conseguiu identificar era Herbert. Eu não disse. E agora estamos ligando aleatoriamente para o número de telefone e vamos ver se algum telespectador sortudo consegue dizer o nome deste peixe. Essa é uma truta manga prateada de água doce. Eu sei tudo de peixe. Se a pessoa estiver assistindo ao programa e souber o nome do peixe, vai ganhar 250 mil reais. Não crie expectativas. As chances de ligarem pra cá são de um em um zilhão. Mas nunca se sabe. Alô? Senhor, está assistindo ao programa? Diga o nome do peixe. Não, e eu não assisto TV. Ah, é brincadeira. É claro que eu estou vendo você. Sim. Valendo 250 mil reais, me diga, o nome do peixe. Claro, é uma truta manga prateada de água doce. Por quê? Correto, correto. Absolutamente correto. Acabou de ganhar 250 mil reais. Doc, você está bem? Eu sinto muito por ter arruinado sua fazenda desse jeito. Quem precisa de fazenda? Eu estou rico. Estou rico. Eu estou rico adoidado. Siga aquele homem, Odi. Ele está rico. Ele está rico. Ele está quase rico. A TV é de tela grande, toda essa pizza, férias pagas para os seus animais. Assim o dinheiro do seu prêmio vai acabar logo. Quando isso acontecer, eu volto a trabalhar. Até lá já vai estar passando as reprises. Hum, que beleza de pizza que tem aqui. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah. Ah! Ah!